Bem-vindos ao quinto vídeo da série de vídeos dedicados a combinações do mestre internacional Sérgio Rocha. Hoje vamos ver uma partida que ele disputou em 2017, em Vila Nova de Gaia, contra Paulo Costa. Sérgio Rocha aqui com 2.353 pontos de delo e seu adversário com 2.140. Estamos a olhar para o tabuleiro depois de decorritos 32 lances. É Sérgio Rocha a jogar, que está de brancas. E se vocês quiserem pausar o vídeo para tentar encontrar a combinação que o Sérgio efetuou, façam-no agora. Ora bem, então vocês já pensaram? É assim, a posição está equilibrada. E depois do sacrifício que o Sérgio fez, a posição continua equilibrada. Uma ligeiríssima vantagem para as brancas. E estes sacrifícios são os mais difíceis de encontrar. Porquê? Porque normalmente, quando um jogador sacrifica uma peça ou uma qualidade, ele fica à espera de retorno. Ele fica à espera de, mais tarde ou mais cedo, recuperar o material sacrificado. E aqui não é muito óbvio como é que as brancas vão recuperar a qualidade. Portanto, o Sérgio aqui sacrificou a qualidade em E4. E pronto, não foi bem a qualidade, porque ele depois vai buscar aqui o peão em E4. Este sacrifício, eu penso que é muito mais de cariz estratégico do que de cariz estático. Então, vamos puxar outra vez para trás. Reparem na posição antes do Sérgio sacrificar a torre. Esta peça aqui, este bispo das negras, é a peça mais forte das negras. E está numa posição espetacular. Está no centro tabuleiro. E está fortemente defendido pelo peão F. Também há aqui um detalhe. É que as negras estão à mesa à mate. Portanto, as brancas, ao sacrificarem esta qualidade, não só eliminam um bispo fortíssimo e um peão central, como também, muito importante, abrem a dedo mal para este bispo aqui. E caso vocês não tenham reparado, o rei das negras está bastante exposto. Está mais exposto com o rei das brancas. E isso vai ser fundamental no desfecho da partida. Então, depois do sacrifício, Paulo Costa prosseguiu com o melhor lance. Torre de A para C8. Aqui, Sérgio tinha lances melhores, mas ele fez um lance com o cavalo para C4, tirando imediatamente proveito da diadnal aberta para o bispo, que eu mencionei antes. Portanto, o cavalo, quando recua, defende o bispo. O bispo ataca a dama. E, ao mesmo tempo, surge um ataque duplo sobre o bispo das negras. Agora, eu não sei se o Paulo Costa está bem a pôr este tempo aqui ou não. É bem provável que estivesse. Porque as negras conseguem salvar esta posição. E conseguem salvar esta posição com um cheque. Dama para A7, cheque. E resolve o problema do ataque duplo. Mas Paulo Costa não jogou isto. Ele cometeu um blunder. Ele jogou dama para F8. E o Sérgio tirou proveito, disse. Dama para E6, cheque. E surgem vários ataques. O ataque mais óbvio é o ataque triplo sobre o bispo das negras. Mas também há um ataque sobre a torre em C8. Aqui, o Paulo Costa ainda respondeu dama para F7. Mas a partida terminou aqui. Não sei se ele perdeu por tempo. Ou se eventualmente, quando viu o que é que ia acontecer, nem sequer chegou a deixar o Sérgio prosseguir. Portanto, este aqui está completamente perdido para as negras. Porque as brancas aqui trocam em C8. E de nada serve fazer a troca intermédia das damas primeiro. Dama por E6. Porque as capturam com cheque. Em D8 e Tchemat, imparável. Outra variante engraçada que eu quero mostrar a vocês. Depois de torre por C8, a esta linha aqui. Se as negras aqui jogarem torre por C8, melhor ainda do que capturar a torre, é trocar damas. Dama por F7, cheque. Por causa disto aqui. O cabal captura o bispo com um ataque duplo. Limpando praticamente as peças todas. Praticamente não limpando mesmo as peças todas ao exército negro. Então, puxando atrás, o que é que podemos dizer deste sacrifício? É um sacrifício puramente estratégico. É um sacrifício muito difícil de encontrar para um principiante, por exemplo. Ou para um jogador, sei lá, 1600 ou 1700. Não é nada óbvio. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem atentos a mais publicações com combinações do Mestre Internacional. Sérgio Rocha. E até à próxima.